Música Olá, está bem, quer menininha? Sem curtir o treininha Está oitenta a gostar A nossa mãe estava a soltar Olá, está bem, quer menininha? Sem curtir o treininha Está oitenta a gostar A nossa mãe estava a soltar O que é sim, que é de buscar A nossa mãe estava a soltar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.